Fala nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV tá um sucesso e você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV, tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Cuidado de você repetir a formação que iniciou o jogo hoje. Você iniciou com um quarteto bastante ofensivo, né? Tinha o Juba, aí o Facundo, o Love e o Coutinho. Então o Esporte foi bastante ofensivo no início. E uma observação, essa questão de molhar o gramado antes atrapalha tanto o adversário quanto o time da casa, porque o lance do gol caiu numa falha porque o Sabino escorregou ali no gramado. Queria que você falasse sobre essa observação, mas a pergunta é em relação a esse quarteto ofensivo. Você vai repetir ele contra o Brusque na próxima terça-feira? Ah, o jogo tá longe ainda, né? A gente tem que ter calma pra tomar as decisões. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que assim, pode me acusar de tudo desde que eu cheguei no esporte, menos de não jogar pra ganhar os jogos, né? De não jogar pra frente, não ser ofensivo. Nossa equipe não propor jogo, não finalizar o tempo todo a gol, tentar o gol o tempo todo. A gente tá perdendo, não fizemos um ponto fora de casa desde que eu cheguei. Coisa que me incomoda bastante, que não é uma coisa normal na minha carreira, ficar tantos jogos fora sem vencer ou sem, pelo menos, empatar. Mas não é por falta de coragem, né? Então, se a gente tiver que jogar com um quarteto na frente, a gente vai jogar. Se a gente achar que é melhor jogar com três zagueiros, a gente vai jogar. Com três volantes, a gente vai jogar. A gente vai escolher a melhor equipe pra vencer. Hoje a gente mostrou que dá pra jogar com quatro jogadores na frente, todo mundo se ajudar, todo mundo voltar pra marcar. Dá pra jogar dessa forma, né? E isso aí, quem mostra que dá são eles, né? Dentro de campo. Se eles não compreendem função, você fica muito exposto. Quando a ação molha o gramado, assim, cara, é normal em todos os jogos que você faz. Tem aquecimento, depois o gramado é molhado, né? Então, o Sabino, o aquecimento parece que tava mais seco do que o normal o campo. Tava prendendo mais, ele entrou pra aquecer até com a chuteira de trava mais alta. E aí, desceu pro vestiário, trocou, trocou pra uma chuteira com a trava um pouquinho mais baixa. E aí, essa irrigação que acabou, o campo ficou mais molhado do que ele imaginava. Ele escorregou no primeiro lance do jogo ali, né? Na primeira jogada do Náutico, foi o escorregão dele. Eu não jogo, na hora do gol, não revi o segundo gol, o primeiro gol deles, perdão, só fizeram um. Eu não revi que foi o segundo lance escorregão. Então, se foi escorregão, se ele se atirou mesmo na bola, eu preciso rever o lance com calma depois. Pra mim, ele falou que tentou se atirar pra cortar e errou. Mas, enfim, é um detalhe que a gente tem que cuidar. O equipamento de jogo, né? O jogador tem que cuidar. Às vezes, até pedir pra levar o trasteiro já pro banco. Isso aí é coisa que a gente tem que... Não podemos errar nisso, né? Até porque nós somos mandantes, a gente tem que entender o quanto que vai molhar o campo. Se a gente já tem, ó, vai molhar bastante, vamos com a chuteira alta. Isso aí tem que ser uma coisa bem organizada, bem combinada, pra gente não ser, como você falou, prejudicado dentro da nossa própria casa. Esse assunto de molhar o gramado... Galera, a partir de agora, a gente tá ao vivo também pras redes sociais da Eu Pratico Esporte TV, tá joia? Então, arroba Eu Pratico Esporte. Você segue a gente aí, se não conhece, tá bom? E quem tá lá nas redes sociais, venha pra cá, viu, abestalhado? O lugar é aqui, né? Aí não, venha pra cá, venha se juntar com a gente aqui, dá essa moral pra gente aqui. Vamos embora. Will, molhar o gramado ajuda o esporte no sentido do que o esporte pode render? Deixa eu só lembrar uma coisa, nos anos 80, essa coisa de molhar o gramado, necessariamente, não é antiga, não. É uma coisa nova. Nova que eu digo, não é agora, de dois anos, não. É de muito tempo, né? É, Alessandro, é de... Enfim, mas antigamente, a Ilha do Retiro, em outro tipo de gramado, é verdade, eu lembro, e eu adorava, porque eu tinha velocidade, e os times que eu jogava nas categorias de base aí do esporte, eles eram velozes, tinham pontas, era uma coisa muito legal, muita força física também. Mas era cortado o gramado, tipo de Copa do Mundo. Pra quem não sabe, a Arena de Pernambuco, do jeito que tá ali, não é um gramado na altura de Copa do Mundo. A altura de Copa do Mundo ainda é menor do que tá ali, segundo o que eu esqueci agora, me perdoem aí, o responsável pelo gramado lá da Arena de Pernambuco. Eu, quando eu olhei, eu disse, cara, o gramado de Copa do Mundo é menor do que isso, é um centímetro e meio a menos do que isso. Eu disse, caramba, a bola já fica viva nesse gramado, vocês molham. E de Copa do Mundo ainda menor que isso? É. Ainda perdi umas três vezes, foi até mal educado. O cara tá me dizendo, eu não tô acreditando. Mas, enfim, ajuda o esporte. Tu é doido. É, porra, tô dizendo a tu, cacetei. Eu faria isso, né? Do meu jeito educado de ser. Brincadeira, eu faria não. Eu não conheci nem o cara direito, eu vou estar dizendo isso aí. É moca. Tu tá vendo que eu falo três vezes, Batu, porra? Tu é moca, tu é doido. É, é, é. Mas, assim, a que ponto isso ajuda o esporte? Ou a que ponto não ajuda mais um adversário? Por exemplo, pegar um cruzeiro. Pegar um time que tenha mais velocidade. Sei lá. Pegar um cruzeiro. Técnica. Gramado molhado. Eu não tô preparando mais o campo pros outros do que pra mim? Você tocou num ponto. Disse aí na questão da velocidade, quando atuava na base do esporte. O esporte não é um time rápido na sua transição. Salve em alguns momentos que o Wanderson consegue arrastar a bola. Também tu concordasse comigo, que eu ia botar pra arrombar em tudo. Se tu dissesse que o negócio é retado isso. Não concordo com o Gramado Molhado. Com esse time aí de esporte. Eu também. Se o esporte tivesse dois pontos de velocidade, se o esporte tivesse um meia com a característica da velocidade, mas também um meia do passo qualificado pra tentar colocar a bola na frente com um passo de quebra-linhas, pra colocar o ponta, pra pegar a bola no ponto futuro, aí sim. Aí sim eu concordo com o Gramado encharcado. mas a grama molhada hoje é quase uma regra no Campeonato da Série A e da Série B. Mas molhar demais, fazer com que a bola corra tanto assim, com esse time do esporte. Não é obrigatório molhar Gramado, tá? Eu tô dizendo assim, não é obrigatório, mas é quase uma regra. Se você perceber... É, costume, né? É aquela história. Jean-Carlo ontem com duas perninhas fininhas e puxa o calção pra cima pra... Não sei pra quê, porque o calção é folgado. Usa um calção menor porque calça... Eu sei porque eu tenho perna grossa. Não, mas mesmo essa frescura aí de botar o calção pra cima. Eu quero ver perna de macho, porra. A minha também, Alessandro. A minha perna é bastante grande. Se eu fosse a um, se eu fosse a Adília, fazer uma... Tipo uma sunga, uma sunga mesmo. Pronto, reclama agora que é pequeno pra tu tá mostrando as pernas, porra. Como eram os anos 80, era uma sunga que a gente, bem dizer, usava. Entendeu? Mas aí era a questão. Há 20 anos atrás de mim, 30, era um calção maior até do que o que se veste hoje. Aí o cara dobra o calção pra mostrar as coxas. Ou por quê? Pra imitar aquele cara que foi da Argentina, do Internacional. Aí os do Sport também fazem, fazem assim. Fabinho, Fabinho, faz. É, porra. Uma perna fina do caceto. Mago, feio. Quem fez muito isso no Brasil aqui foi o Zé Roberto, né? Principalmente no Palmeiras. Sim, mas é outro. É mago, baixo, feio e perna fina. Pode ser musculosa, mas é perna fina. Não tem... Então, não atrapalha nada. É só viadagem, só frescura mesmo. E com relação à grama também. Se você molha porque tem um adversário, tipo o Sport, vai jogar contra o Cruzeiro lá. Se bem que o Cruzeiro não precisa disso. Mas vai jogar no Mineirão contra um Sport, um jogo decisivo. Molha o gramado. Porque o time do Sport vai ter dificuldade de molhar o gramado. Se puder, diminui o gramado também, o corte. Porque eles estão preparados, tem velocidade, tudo isso que você colocou. O Cruzeiro tem Neto Moura para dar o passo em velocidade. Eu não... Neto Moura que é a torcida do Sport na época e eu cheguei a defendê-lo aqui. Tá gravado aqui. Tá gravado. É que nem Big Brother. Tá gravado, viu? Vai pegar. Tá gravado. Tá gravado. Mas enfim, brincadeira à parte, eu não acho. Eu vou ler o que a torcida está dizendo aqui, os amigos no chat. Mas eu não acho que para esse alinco do Sport, gramado molhado ajude. É aquela coisa. Todo mundo não molha, vou molhar. Mas eu não sei para que eu estou molhando o gramado, a não ser para molhar a grama. A grama à noite, como eu molho o grama quando estou lá em aldeia, molho à noite. Tardezinha, à noite, porque absorve mais água por causa do calor. Mas fora isso, eu não tenho para que molhar gramado para receber um time visitante. Se bem que o time do Nauta também é outro que... Gramado molhado, seco, grande, capim. A bexiga ali chega que vê barro. O time do Nauta é fraco, é medíocre. Se bem que o do Sport também é. Não falta gramado molhado para o time do Sport, não. Falta qualidade, realmente. Pois é. Deixa eu ver aqui, então. Alguém está falando de gramado aqui, Márcio? A gente está falando de gramado. Bota gramado aí. A galera... Eu acho que está concordando, né? Quando ninguém fala, é porque está concordando com a gente nesse sentido aí. A resposta do rapaz, a pergunta do repórter, pela voz eu não identifiquei, mas eu não achei que o Sabino escorregou, não. Eu achei que ele se atirou na bola. Ele se atirou para parar a jogada, não vi também, não. Carlos Alberto... Ele escorrega num dos primeiros lances da partida. Pois é. Ele está dizendo aqui, Carlos Alberto Bessa. Faz tempo que tu não te veja aqui, Márcio. Esse Bessa aí eu sei, porque eu tenho um amigo chamado Bessa, mas não gosto de futebol. Não vou nem mandar um abraço, porque aquele bicho é anormal. Ele diz aqui, eu não vejo como... O que foi? O cara que não gosta de futebol é normal. O cara vai no Brasil, não gostar de futebol, não gostar de samba, carnaval. Porra, né? Eu não vou para show de samba. Já fui, tentei e tudo mais. Um sambinho ouvir em carnaval, não sei o que, eu curto. Meu negócio é rock. Mas, enfim, eu não vejo como bom para molhar o gramado. Alexandre também copiou e colou, né, Alexandre? Copiar e colar. Que preguiça da bexiga, porra.